Estamos aqui no ponto da sublimação, uma loja muito show de bola, onde você que tem um dinheirinho e quer ganhar mais dinheiro, aqui tem brinde personalizados, aqui tem tudo o que você precisa para ganhar dinheiro em casa. Vamos conferir o que tem de novidades por aqui? O que tem de novidades? O que tem de novidades? O que tem de novidades? Eu estou aqui com a Kézia do Ponto de Sublimação e ela vai nos contar hoje como ser nosso próprio patrão com apenas um salário mínimo. Como que é, Kézia? Na verdade é menos de um salário mínimo, porque você pode começar o seu negócio fazendo brindes. Olha só, o mercado está crescente, vamos abranger escolas, vamos abranger bufês, vamos abranger os brindes para final de ano, para as empresas. Então assim, nós trabalhamos com pequenos e grandes formatos, você pode começar com uma prensa de canecas, que você vai fazer não só canecas de vidro, canecas de cerâmica, mas você vai fazer o alumínio, vai fazer cinzeiros, vasos, uma série, uma infinidade de coisas que tem para fazer. O valor é irrisório, tá? Mas convém porque você tem uma abrangência de coisas muito grande para estar fazendo com um custo muito baixo. Eu acho que é legal para quem está querendo começar o seu negócio, isso que é interessante. Entendi. E Kézia, me fala uma coisa, vocês fazem aqui, vocês só vendem as máquinas ou vocês também fazem brindes? Não, na verdade nós somos prestadores de serviços também, mas esse não é o nosso foco, o meu foco aqui é abranger os pequenos e novos empresários, tá? A gente presta serviços porque a gente quer abranger uma camada aqui da rua que o pessoal vem à procura de serviços, mas esse não é o nosso foco. Mas nós ensinamos, temos cursos, tá? Uma vez por mês é dado um curso na loja, para quem está começando o seu negócio ter uma base e continuar com firmeza aí. E eu vi que na loja você tem várias máquinas, quais são as principais máquinas? Então, na verdade, assim, como eu falei para vocês no começo, tem grandes e pequenos formatos. O que é interessante mesmo, para um início de trabalho, é que você tenha uma prensa cilíndrica, onde você vai fazer tudo o que for cilíndrico, copos, canecas, vaso, cinzeiro, e uma prensa plana, onde você vai fazer tudo aquilo que for na horizontal, camiseta, chinelo, mousepad, tem uma infinidade de produtos. Nós temos mais de setecentos produtos na loja, então convém vir conhecer. Vem conhecer, você vai ter um atendimento de qualidade, nós estamos aqui para isso, para te orientar a começar o seu negócio. Quer dizer, a pessoa chega, compra e vai embora? Não. Não? Não, não. Aqui a gente se preocupa muito, aliás, esse é o nosso foco, tá? Em dar um melhor atendimento que seja possível e também um pós-vendas. É isso que faz com que a gente tenha sucesso, porque o nosso cliente crescendo, a gente cresce junto. Então, assim, nós temos o curso e, aliás, eu não acho justo participar de um programa como o de vocês, que é agora que são elas, e não dar um brinde para o cliente de vocês. Então, vamos fazer o seguinte, para as dez primeiras pessoas que ligarem, que tiverem acesso a gente, nós vamos dar cinquenta por cento nos cursos, para que a pessoa, além de comprar o maquinário, saia daqui sabendo como trabalhar com ele. Então, gente, acabou o programa, abriu segunda-feira em dez horas, já corre ligar, porque vai perder. Isso mesmo. Corre rápido, não é? Isso mesmo, corre para cá, gente, liga, nós estamos à disposição. Muito obrigado, Kézia. E como o pessoal faz de casa para te achar? Site, número, telefone, endereço? Ok, nós estamos no Facebook, tá? Ponto da Sublimação, nós temos o site www.dasublimação.com.br E tem os nossos telefones, esse aqui é o 2639-5627, mas pode ligar que você vai ter todo um atendimento, uma explicação e um suporte para você começar o seu negócio. E horário de funcionamento? Então, nós estamos abertos segunda a sexta, das 8 às 18 e ao sábado, das 8 às 14 horas. Nós ficamos localizados aqui na Rua Bresser, número 889 e 839, então venha nos procurar. Viu como é fácil ter seu próprio empreendimento? Corre aqui e compra a máquina. Até semana que vem. Galera, não vivem falando que a gente tem que ter empresa na veia, então eu vou por aqui, ó.